Sala do Debate e TV do Profeta, uma parceria de amigos. Você, você, você está ouvindo agora o programa Sala do Debate com o irmão Eliseu Antônio. Aumente o volume do seu raio. Porque começa agora, um dos melhores debates bíblicos, jamais visto na história do rádio brasileiro. Um debate com uma linguagem objetiva, clara, que todos poderão entender. Abra sua Bíblia, porque está no ar o debate da noite. Bom, amados, como eu falei, para você que chegou agora da igreja, ou sintonizou agora, né? Nós estamos aqui com o programa Sala do Debate, que era de segunda a sexta, mas das 20h às 22h. E agora nós estamos em novo horário, né? A partir de hoje, nós estaremos das 22h às 0h. E o nosso programa, ele tem uma diversidade muito grande de quadro e tal. E dia de quinta-feira nós temos debate bíblico. Isto é, nós estudamos um tema, né? E como hoje não poderia ser diferente dos outros dias, nós estamos com o tema abençoado, baseado aqui em João 17, versículo 12. E comigo estará o irmão José Nildo Campos, né? Que é conhecido como o profeta da hora, aqui na Sala do Debate. E também o querido Mauro Dias, teólogo ali da Assembleia de Deus, Recife. E, né, pra mim é uma honra muito grande estar com eles aqui. E nós vamos começar a falar do tema. E é, falando sobre a predestinação. Existe predestinação? Pra salvação? E pra condenação? Existe? Então, o nosso irmão... Vamos começar aqui com o profeta da hora? Vamos começar aqui com o profeta da hora, que já está com o microfone na mão. Paz do Senhor, profeta. Shalom, paz do Senhor para os irmãos, todos os ouvintes da Moria FM. Mais uma vez estamos aqui. Já estamos com saudade dos irmãos. Passou uma semana aqui, eu gosto tanto dos debates, que quando passa uma semana parece que passou muito tempo. Faz mais tempo que nós tivemos aqui, né? Mas, graças a Deus, estamos hoje. Amém. Bom, profeta, esse tema, ele deixa pra gente uma pergunta intrigante. Quando, em João 17, 12, diz que, é, tudo aquele que o pai tinha dado a Jesus, pra que ele cuidasse, ele os tinha guardado. A não ser o filho da perdição. Profeta, a pergunta é simples. No seu entendimento, é... É correto afirmar, existe mesmo pessoas que já nascem condenadas para não ir morar no céu? Estou aliviando a pergunta, né? Porque, quando fala inferno, né? Então, na sua opinião, existe? Eu tenho... Você tem cinco minutos pra nos explicar. Por favor. É, a questão da predestinação, assunto muito polêmico, os irmãos. A gente estava discutindo a questão do... Aí vem a história do calvinismo, do arminianismo. Como eu estava dizendo, os irmãos, o calvinista, às vezes, vai me odiar pela palavra que eu vou dizer, que muitos dizem que eu sou calvinista. Mas, assim como o calvinismo e o arminio, eu também discordo de muitas coisas dos dois. Então, eu não posso ser considerado calvinista, porque o calvinista jamais vai discordar de calvinismo. Então, eu não me considero calvinista. Eu vou, porque está escrito na Bíblia. As ideias de calvinismo, na sua maioria, eu concordo. Porém, nem tudo. A pergunta que o irmão fez é a pergunta crucial, né? E a pergunta que derruba qualquer um, como diz a história. Eu quero colocar o seguinte, que sempre se olha o lado... Você vê que a pergunta foi feita já com... Olhando o lado mal da coisa, né? Existem pessoas que nascem e param para o inferno. Não olham o lado que é para Jesus salvar. Só olham o lado da condenação. O pessoal só olham essa parte. Deus iria escolher alguém para o inferno, mas não lembra a misericórdia de Deus que escolheu alguém para o céu. Ninguém toca nessa parte. Só toca mais na parte que vai condenar, como se a salvação fosse só a condenação. Eu não digo que existe predestinação para a condenação. Eu digo assim, existe predestinação para a salvação. Deus predestina para a salvação. Porque condenados toda a humanidade está. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nessa condição toda a humanidade está perdida. Então, não existe predestinação para a condenação, porque já estávamos condenados. Existe predestinação para a salvação. Deus predestinou alguns dos meios dos condenados para receber a salvação. O calvinismo, nem uma hora fala... Falaram com o calvinismo, irmão, que não estuda teologia, é complicado, né? O calvinismo diz que existem pessoas que foram predestinadas antecipadamente, até mesmo antes de vindo esse mundo, para ser salvo. É isso que o calvinismo ensina. O arminianismo ensina que não, qualquer pessoa tem possibilidade de ser salvo. Não existe ninguém predestinado. Então, eu defendo a ideia de que existe a predestinação. Deus, ele de antemão já escolheu as pessoas que vão morar com ele no céu e vai trabalhar na vida dessas pessoas durante toda a sua vida para que eles se encontrem com Jesus e venham para dentro da igreja e sejam salvos. Porém, essas pessoas já estão predestinadas antes mesmo de conhecer a Cristo e depois vem a Cristo. Lembrando que o próprio apóstolo Paulo, ele coloca a ordem nessa frase. Primeiro, Deus predestina. Primeiro, Deus destina. E depois, a pessoa é salva. Não é primeiro ser salvo para depois ser predestinado. Porque é ensinado isso na igreja. A maioria das igrejas ensina que primeiro você tem que vir para a igreja. Porque quem está predestinado é a igreja. Então, primeiro tem que aceitar Jesus para ser predestinado. Eu já entendo assim. O próprio Paulo fala, primeiro, Deus te escolhe para trazer você a Cristo. Tudo é por meio de Cristo. Porém, primeiro, Deus escolhe. E essa escolha não é agora. Foi antes da fundação do mundo. Deus escolhe e leva a pessoa até a Cristo. Esse é o caminho. Não primeiro vai a Cristo para receber a salvação. Primeiro, Deus escolhe e leva a Cristo. Cristo é o meio pelo qual Deus nos salva. E Cristo é a própria palavra. E Deus nos salva pela sua palavra. Então, Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a palavra encarnada. Jesus é o verbo. Ou a palavra de Deus encarnada entre nós. Então, por meio de sua palavra, ele já predestinou na sua própria palavra na eternidade. E cumpre com a sua palavra nesse mundo, trazendo a pessoa o conhecimento de Cristo, que é a voz de Deus, a própria palavra de Deus, que traz o homem para Deus. E o Espírito Santo trabalha na vida do homem. Então, a predestinação é para salvação. Condenados, não existe predestinação para condenação. Mas, já todos estamos condenados desde que não tenhamos Cristo. Então, Deus escolhe alguns para salvação. Para condenação, todos já estão condenados que vivem pecados. Amém. Vou pegar o tempo aí e passar para o irmão. É isso aí, né? Isso aí é o Moisés Anil do Campos, com a sua justificativa. E nós vamos aprender, vamos explorar mais no decorrer do programa. Bom, irmão Mauro Dias, a pergunta é a mesma para o senhor. O senhor, neste 1712, 1712 de João, nos dá base para entender, existe pessoas que já nascem para serem condenadas e outras para serem salvas, Mesmo que essa pessoa não queira, mesmo que essa pessoa queira a Cristo, ela não conseguirá, porque ela já foi predestinada, desde a fundação do mundo, para não ser salva. O senhor vê assim também? Mauro Dias. A paz do senhor, irmão, a paz do senhor, ouvintes da palavra de Deus, quero dizer a todos que é um grande prazer estar com o irmão Elias em mais um debate. É um grande prazer estar convosco nessa... Sim, é irmão Eliseu. Tudo bem, vamos lá. Aí o que acontece? O debate realmente é muito interessante, eu gostei muito do tema quando o irmão me convidou. E analisando a Bíblia Sagrada, podemos ter sim a firmeza de que a predestinação calvinista, ela não existe. O que existe é sim a predestinação bíblica baseada na pré-ciência divina, conforme a própria Bíblia o relata. E no decorrer do tempo, vamos citando versículos para os irmãos poderem ir acompanhando. Então, Deus, ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ou seja, ele criou o homem com características próprias dele. Uma dessas características, por sinal, foi o livre-arbítrio. Uma dessas características foi a santidade. Uma dessas características foi o amor, foi a capacidade de fazer o bem. Agora, como todos nós sabemos, houve infelizmente o pecado que veio ao mundo, segundo o próprio apóstolo Paulo diz, veio através de Adão. E como ele mesmo diz, por um homem veio o pecado do mundo, através de pecado a morte. E se por um homem veio a morte, também a vida veio por Cristo. Então, se no primeiro Adão, que foi aquele lá do Jardim do Éden, a humanidade se distanciou de Deus, a humanidade morreu, então, em Cristo, o homem tem a possibilidade de ser ressuscitado. O homem tem a possibilidade de ser regenerado. O homem tem a possibilidade de estar novamente próximo do seu Criador. Infelizmente, certas doutrinas, elas causam um certo alvoroço na mente das pessoas. Muita gente, elas ficam preocupadas. Imagine você passar 10, 20, 30 anos em uma igreja e ficar naquela dúvida se você é um predestinado para o céu, se você não é um predestinado para o céu. Se você vai para o inferno porque já foi um decreto divino, se você não vai para o inferno. Agora, analise isso. O que é isso na mente de pessoas que estão há tantos anos na igreja e ainda não têm certeza se a conduta ilibada delas, se o fato de estarem fazendo a vontade de Deus, se o fato de estarem se desviando do mal, se o fato de estarem procurando fazer o bem sempre que podem, vai terminar em um fim trágico, que é justamente a perdição da pessoa. Infelizmente, existem doutrinas que causam este tumulto, este embaraço na mente das pessoas. Porém, graças a Deus, que nós temos a Bíblia Sagrada que faz com que estes tumultos, eles sejam resolvidos, com que estes embaraços, eles sejam quebrados. Entenderam? Então, lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos compreender tudo isso aí. Então, o que está faltando é justamente aquilo que Jesus disse, o meu povo erra por não conhecer as Escrituras Sagradas e o poder de Deus. Então, a partir do momento que passamos a compreender melhor, passamos a analisar melhor a Palavra de Deus, passamos a ler textos bíblicos e não ler apenas versículos isolados, nós compreendemos realmente o que Deus quer dizer, o que Deus tem para nós, o que Deus fez, o que Deus faz, o amor de Deus para conosco. Porque quando Deus faz toda a sua criação, ele sempre diz no finalzinho que é bom. Porém, quando ele faz o homem, ele diz e viu Deus que era muito bom. Ou seja, o homem, o ser humano, ele é a coroa da criação divina. Por ser a coroa da criação divina, não há o que se falar em predestinação para o inferno. O homem, ele não veio ao mundo, o homem não foi gerado na terra para ir para o inferno, de jeito nenhum. O homem, ele foi criado para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para servir a Deus. Infelizmente, através do pecado, ele perdeu certas características, outras ficaram enfraquecidas. No entanto, ele não perdeu toda a característica que foi lhe dada logo em sua geração, logo em sua criação. Muito bem, muito bem. Muito bem. Bom, você viu aí o argumento do nosso querido teólogo Mauro Dias, e ele explicou para a gente que não existe predestinação para condenação. Deus não predestina ninguém para condenação, até porque ficaria realmente uma confusão na vida das pessoas. Mas, eu não vou fazer pergunta ainda aos nossos irmãos. Eu gostaria que os irmãos se aprofundassem mais, principalmente o nosso irmão, o profeta da hora. Profeta, existe alguma base, ou para melhor dizer, existe eco nas escrituras, deste ponto de vista que você está tendo, de que pessoas, elas já estão condenadas por causa do pecado, e outras pessoas, sim, já estão predestinadas para serem salvas. Existe eco nas escrituras que dê base a este pensamento seu. Eu queria que o senhor ficasse à vontade, explorasse mais, e gostaria de pedir aos nossos irmãos debatedores, eu sei que os irmãos foram muito claros, mas existem pessoas que são alfabetizadas, tem outras pessoas que já não têm tanto interesse por estudos bíblicos, coisa do tipo. Então, quanto mais simplificarmos o assunto, então as pessoas entenderão melhor. Então, é melhor ser mais, assim, objetivo, em vez de... Odiar muito. Tá bom. Então, profeta, existe eco nas escrituras de que, na realidade, pessoas foram mesmo condenadas, existe predestinadas para serem salvas? Tem eco nas escrituras? Responda pra gente, por favor. Vamos tentar ser o mais claro possível, né? A gente até estava conversando que eu não gosto muito de palavras teológicas, principalmente que eu não tenho teologia, né? A teologia que eu tenho é da Bíblia. É a verdadeira? Também não. Também é. É, eu acho que ele é a verdadeira. É a da Bíblia, né? Então, até o teólogo na faculdade tem que aprender a palavra. É, Jesus falou aqui em João. Ah, irmãos, é uma coisa... Predestinação, todo mundo crê. Todo mundo crê na predestinação. O nosso irmão Mauro também crê. Eu vou lhe provar. Mas não da maneira que eu creio, mas crê. Todo crente, toda igreja diz que a igreja está predestinada a ser salva. A igreja. Então, só está predestinada a pessoa que está na igreja. A pessoa tem que se converter a aceitar Jesus. A partir daí, ela é predestinada a morar no céu. Isso é o atendimento. Essa palavra predestinação, nesse sentido, ela aceita por toda a denominação, toda a religião. Porém, a que eu estou falando é a predestinação que ela não precisa estar dentro de um templo religioso. É a predestinação que vem antes de conhecer a Cristo. É a predestinação que Deus primeiro escolheu, determinou, e de antemão escolheu essas pessoas, as criou, tratou na vida dela durante toda a sua vida, desde o seu nascimento, da sua geração, até chegar o dia dela ter o encontro com Cristo. Aí sim, mas mesmo antes do encontro com Cristo, ela já estava predestinada. Porém, por meio de Cristo é que ela receberá a salvação. Ela foi predestinada para ser salva. Ela não foi primeiro salva para ser predestinada. E o próprio Paulo fala isso, tá? Então, a predestinação é crida por todos, só de uma maneira diferente. É a que eu estou falando aqui, no caso, de uma maneira diferente. Tem algumas perguntas que eu tenho apostila aqui, que eu fiz há anos atrás. São as perguntas mais frequentes para ser feitas com as pessoas que crê. Não vai dar tempo de a gente explicar direitinho, mas são as perguntas que eu acho que você também tem aí. Que a primeira pergunta é a seguinte, a primeira pergunta que se faz quando se fala em predestinação, e como eu volto a dizer, que a predestinação é para a salvação, não para a condenação, porque todos estão condenados por causa do pecado. Então, Deus não predestina para a condenação, porque já está todos com esse destino de ir para ser condenado, porque pecaram. Deus predestina para salvação, que já é para tirar desse meio, tá? A pergunta que todo mundo faz quando se fala em predestinação, a primeira é a seguinte, Deus seria injusto a tal ponto de escolher uns para a salvação e outros para a perdição eterna? É a primeira pergunta que se faz. A segunda é essa, uma pessoa pode estar no mundo ainda sem ser convertido, e mesmo assim ser predestinado? A resposta da primeira pergunta que eu botei aqui na postilha tem mais explicação, mas eu vou só dar resumida. Deus seria injusto até o ponto de escolher uns para a salvação e outros para a perdição eterna? A resposta é não, Deus nunca é injusto em suas atitudes. Uma pessoa pode estar no mundo ainda sem ser convertido, e mesmo assim ser predestinado? Sim. Porque a predestinação vem antes da salvação. Primeiro ele é predestinado para ser salvo. Ele não é salvo para ser predestinado. Outra pergunta é a seguinte, uma pessoa pode ser um crente ou um religioso, praticar sua religiosidade, vestir-se como um crente, frequentar o tempo, proclamar sua crença, e mesmo assim não ser um predestinado? A resposta também é sim. A pessoa pode estar dentro da igreja e não ser um predestinado. Alguém pode perder a salvação? Claro que não. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é a frase que todo mundo não gosta. Olha, irmão, essa frase, para muitos ela traz uma ofensa, para mim é uma garantia de salvação. Quando eu sou salvo e não posso perder essa minha salvação, é uma garantia mais certa de que Jesus fez o papel dele. Quando eu digo que eu posso perder, automaticamente eu estou duvidando do sacrifício de Cristo. Se o sacrifício de Cristo, que é dito pela Bíblia, que foi um sacrifício de uma vez por todas, ele é o Cordeiro, que sacrificou de uma vez por todas para perder todos os nossos pecados, então a minha salvação está garantida em Cristo. Se eu duvido disso, automaticamente eu estou duvidando toda a obra de Deus. Então, a salvação uma vez salva é salvo para sempre. Porém, nem todo aquele que diz Senhor Senhor entrará no meu reino, porque nem todo aquele que pronuncia o nome de Jesus o serve e é fiel a ele. Então, nem todo mundo que diz eu sou salvo, na realidade é, porque se ser salvo da boca para fora, todo mundo pode falar. Porém, Deus conhece o coração íntimo de cada um e sabe quem são os dele. O tempo já terminou, mas a gente vai falar mais sobre isso. Alguém pode perder a salvação? Claro que não. Eu afirmo isso. Claro que não e a Escritura também. Uma vez salvo, salvo para sempre. Irmão Mauro, o que o Senhor me diz a respeito destes pontos abordados pelo nosso irmão, lembrando que vocês, se quiserem, podem, dentro dos cinco minutos de vocês, fazer pergunta ao seu irmão, que está no momento abordando o tema. Fique à vontade, Salmo Mauro. Bem, irmãos, eu gostaria de ler alguns textos bíblicos para poder balizar melhor o que estou falando. Só fazer a observação de que o irmão falou que todos acreditam em predestinação e na minha fala anterior eu disse nós e eu, particularmente, não acredito a predestinação calvinista. É uma predestinação errada. Não é uma predestinação bíblica. Eu disse que o que eu acredito é na predestinação baseada na pré-ciência divina. É o que está escrito na Palavra de Deus. Segundo, 1 Pedro, gostaria que os irmãos acompanhassem. 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 2, nos diz o seguinte, eleitos segundo a pré-ciência de Deus. Pré-ciência, meus irmãos, é conhecimento anterior dos fatos. Aqueles que acreditam na predestinação calvinista, eles pregam que Deus, quando ele conhece alguma coisa antes que aconteça, é porque ele pré-determinou que fosse assim. Só que, na verdade, não é. O próprio Calvino, ele costumava dizer de que não existe pré-ciência pura. espera aí, se não existe pré-ciência pura, no meu entendimento, a pré-ciência pura seria conhecer todos os fatos antes que ele ocorresse. Se o Deus que Calvino dizia acreditar não pré-ciência pura, automaticamente Deus é todo poderoso, porque no meu conhecimento, no meu conhecimento de Bíblia, Deus, ele é sim todo poderoso. Deus, ele conhece tudo, tanto do início qual ele mesmo deu, até o final. A Bíblia diz de eternidade a eternidade, tu és Senhor, ou seja, ele conhece tudo e todas as coisas antes que aconteçam. E não existe a necessidade de que ele pré-determine alguma coisa. Simplesmente, quando fala, por sinal, aqueles profetas, é o que ele sabe que vai acontecer. Então, vamos lá. 1 Pedro 1 e 2. Eleito e segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Cristo, de Jesus Cristo, graça e paz os sejam multiplicadas. Agora, retornando ao livro de João, no capítulo 17, versículo 12, é por isso que eu digo que o bom é analisarmos texto com contexto. Tem uma frase, acredito que o irmão conhece bem, de que texto sem contexto é pretexto para a heresia. E realmente é. Porque a partir do momento que você pega um texto isolado, eu acho que o irmão deve concordar comigo, você pega um texto isolado, você pode criar qualquer espécie de doutrina por aí. Por quê? Um texto isolado? Mas vamos ler o contexto? A partir do momento que você lê o contexto, entende-se melhor a situação. Entenderam? Vamos lá. João 17, 12, que é justamente o versículo do tema. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Aí eu pergunto, isso aí está realmente falando de salvação? Essa oração de Jesus aqui, ela fala de salvação, ou fala de que aqueles discípulos dele ali, não iriam sofrer a morte ali naquele momento. Porque o que eu vejo na Bíblia Sagrada é de que Jesus não falou da salvação deles nesse contexto. E como eu posso afirmar isso aí? Vamos ao versículo, o capítulo 18, e versículo em versículo 8 e 9, que nos diz assim, Jesus respondeu, já vos disse que sou eu, se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, e o 9, para se cumprir a palavra que tinha dito, dos que me destes, nenhum deles se perdeu, ou nenhum deles perdi. Jesus não estava falando de salvação naquele momento para eles, ele estava dizendo que nenhum deles seriam pegos pelos guardas ou seriam condenados a morte pelos guardas. Simplesmente isso, não é complicado. É ler o texto e entender. Ele falou justamente nisso. Muito bem, muito bem, muito bem, amém? Estamos rumando aqui aos comerciais e na volta nós exploraremos os nossos irmãos. Eu quero agradecer também a audiência aqui no site da Raido, ao Marcos em Putinga, em outra que programa, deixa eu ver aqui, eu acho que é... Bom, Deus abençoe a vocês que estão aqui no site, lembrando que você pode realmente estar enviando a sua mensagem para nós aqui pelo site, é só acessar www.radiomoriafm.com www.radiomoriafm.com Você clica no primeiro link e vai abrir automaticamente, ok? E também os irmãos que quiserem aceitar acessar o Facebook da Sala do Debate, estamos neste momento online, então qualquer pessoa que nos adicionar neste momento à Sala do Debate, pode também mandar a sua mensagem, fazer a sua pergunta aos nossos irmãos, daqui a pouquinho também vou abrir a linha para você, você já pode também tirar a sua dúvida no ar com os irmãos, de preferência que os irmãos elaborem uma pergunta bem objetiva, porque o tempo nos tanto e voa, Então, para não ter um mal entendido, que a gente não está querendo que a pessoa fale no ar, então você elabora aquela pergunta, e aí nós, os nossos irmãos que estão aqui de plantão, conosco hoje aqui na estúdio, vai com certeza responder para você, se souberes, que ninguém sabe tudo, e na volta, depois dos comerciais, estaremos assim, em nome de Jesus, lhes aprofundando ainda mais nesse texto. Agora que o som já morrer, meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Sala do Debate para você, hoje no momento especial, aqui estamos tratando de um tema, se existe predestinação para salvação e outros que já nascem predestinados a serem condenados, e os nossos irmãos aqui já estão conversando, né, respeito do tema, né, e eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade que a salvação ela não é por mérito, ela é algo centrado na pessoa de Jesus, Jesus foi o divisor de água para todos nós, para a humanidade, para melhor dizer, mas os nossos irmãos, eles têm se focado aqui principalmente quando se trata do José Nildo Campos, ele fala que ele fala que realmente existe pessoas que já nascem para serem salvos, uma vez e tem outras pessoas que já estão condenados, já estão condenados pelo próprio pecado de Adão, né, então ele tem defendido essa tese e o irmão Mauro Dias ele tem defendido o que não e tem mostrado aqui alguns reciclos bíblicos, mas eu gostaria agora de me direcionar ao profeta perguntando ao profeta, perguntando ao profeta se profeta você se você consegue mostrar para a gente alguns casos de que pessoas eles já assim nasceram porque temos um caso ali em Corintos que fala a respeito do incesto onde o apóstolo Paulo fala dizendo que a carne tinha que ser entregue a Satanás para que o espírito fosse salvo no dia do juízo e geralmente quem defende essa linha ele usa esse texto para dizer que pessoas aquele rapaz ele estava ali realmente numa vida de pecado mas como ele era predestinado a morar nos céus então ele a carne seria destruída mas o espírito dele seria salvo então em outros casos na Bíblia além desse se esse caso realmente fala mesmo de predestinação salvívica explica para a gente por favor é muito bom esse versículo realmente mostra exatamente aquilo que acabei de dizer uma vez salvo salvo para sempre não se perde salvação Paulo preferiu como diz que o seu corpo entrega ele ao diabo no caso que ele fizesse o que ele quisesse contanto que os seus espíritos fossem salvos naquele dia do Senhor porque na realidade só Deus é que pode condenar ou absorver alguém não somos nós que o problema é que muita gente julga a gente é uma coisa que o calvinismo não ensina não ensina que muita gente diz que nós falamos eu digo nós porque eu também concordo com a linha calvinista porém não sou não sou não não me assumo como calvinista porque discordo de calvinismo em algumas coisas que diz que o predestinado ele diz que fulano foi fulano foi nasceu para ser salvo para ser condenado a gente jamais diz isso a gente diz que existe isso é Deus que escolhe nós não sabemos quem é nós não sabemos quem vai para o céu nem quem vai para o inferno porém sabemos pela Bíblia pelo que lemos que existe pessoas que vão aceitar Cristo que são de Deus e tem pessoas que não são de Deus que não adianta você pode pregar o evangelho para ela a vida toda e ela nunca vem a Cristo de maneira nenhuma nossa irmã falou sobre Judas aqui um exemplo Judas já mostrava que era o filho da perdição até mesmo através das suas atitudes Judas andava com Jesus aprendia de Jesus ouvia de Jesus andava com ele particularmente conversava com ele e mesmo assim a gente vê Judas praticando coisas terríveis e o próprio Jesus não o abandonou por isso diz aqui Jesus no último dia da vida terrestre renasceia Jesus se dirigia a Judas e disse o que fazes fazes o depressa as atitudes de Judas já antes mesmo dele trair Jesus conforme está escrito ele roubava da bolsa do próprio Jesus a bolsa que recebia de ofertas está lá em João 12 e 6 está escrito lá em 12 e 6 de João que o próprio Judas roubava o próprio Cristo isso já era a atitude de uma pessoa que não tinha nada a ver com Deus apesar de Jesus ter escolhido ele porque ele haveria de ser o traidor que a Bíblia falou aí alguém pode dizer não, mas poderia ser qualquer um a gente vê quando Jesus se dirige a Pedro e diz assim Pedro, o diabo pediu para se ir andar contigo mas eu roguei ao pai para que tua fé não se desfaleça alguma coisa assim nesse sentido e a gente não vê Jesus rogando ao pai pelo Judas a gente não vê ele dizer que rogou também ao pai pelo Judas porém a Pedro ele disse que rogou por quê? a gente vê mais tarde o que é o plano que Deus tinha na vida de Pedro Pedro seria uma pessoa importante seria aquele que iria guiar a igreja Pedro também pecou um pecado que Jesus tinha falado que quem cometesse isso estaria condenado eternamente quando ele disse que aquele que me negar diante dos homens eu negarei diante do pai e Pedro negou Jesus ainda em vida diante dos homens e Jesus o perdoou depois que ressuscitou porém depois que ele morreu e ressuscitou foi que ele perdoou a Judas então se fosse levar o pé da letra Pedro estaria condenado porque negou Jesus diante dos homens então Jesus Cristo na eternidade também negaria Pedro diante de Deus isso aí também está mostrando que Pedro era um homem que é muito importante para Deus mesmo com esse pecado dele Jesus restaurou Pedro e fez o plano que ele tinha na vida dele bom irmão Mauro Dias isso se encaixa com a palavra isso é bíblico mesmo isso aí? não na verdade Judas ele é chamado na bíblia de filho da perdição agora vem a questão isso foi porque ele foi predestinado a ir para o inferno ou porque no caso como o irmão falou aqui só existe presta na hora de salvação mas não existe presta na hora de salvação as pessoas vão simplesmente porque Deus deixa elas correrem livre leve e soltas ou seja será que Deus deixa a criação dele correr livre leve e solta sabendo que o caminho dela está seguindo em direção ao inferno e você tem seus filhos os seus filhos andam em caminho errado você aconselha e tal e você simplesmente deixa eles ir você podendo interferir aquilo ali é assim que funciona? não a bíblia não é sendo dessa forma jura é chamado filho da perdição no entanto alguns versículos bíblicos demonstram que a palavra filho da perdição nada mais é do que um título que remete ao caráter da pessoa como por exemplo vamos lá é uma expressão idiomática vamos lá filhos de Deus está no capítulo 6 em versículo 2 do livro de Gênesis filhos dos poderosos salmos 29 e 1 filhos da ira efésios 2 e 3 filhos deste mundo lucas 16 e 8 filhos da desobediência efésios 2 e 2 filhos da ressurreição lucas 20 e 36 filhos do diabo atos 13 e 10 ou seja percebemos que idiomaticamente esta expressão filhos da perdição nada mais é do que uma expressão titular representando o caráter que a pessoa já tinha em vida e como nosso irmão mesmo aqui citou o caráter de Judas era um caráter mal ele era ladrão não porque Deus queria mas não porque Deus queria porque ele optou por aquilo ali porque o que a Bíblia fala em relação a situação de quem haveria de trair Jesus ele não determina quem vai trair Jesus aquilo ali foi uma profecia no antigo testamento dizendo que alguém iria trair Jesus então ele não determinou que alguém o fizesse mas Deus já predisse alguém vai fazer assim então quando vemos no novo testamento realmente um dos doze apóstolos um dos doze discípulos na época eram discípulos o fizeram o fez traiu Jesus mas o caráter dele já era um caráter ruim ele era dissimulado quando ele vem dar o sinal ele faz o que ele saúda Jesus com um beijo era uma expressão uma saudação comum na época ele vem e saúda como um sinal de que aquele era o Messias era uma pessoa dissimulada entendeu então o que acontece mas Jesus queria salvá-lo com certeza ele queria entenderam agora o que os calvinistas esbarram é na questão de dizer que a soberania de Deus está baseado em o que ele quer fazer realmente acontece e ele tem que fazer só que Deus ele quer a salvação do ser humano ele não quer a perdição de ninguém ele quer a salvação do ser humano infelizmente Judas escolheu o caminho errado tanto é que quer dizer me desculpe interromper então quer dizer que Judas ele não traiu Jesus porque ele tinha sido predestinado mas sim por uma escolha que Deus já sabe na presença de Deus Deus já sabia que um dia alguém ia se levantar e aquilo se cumpriu na vida de Judas seria isso? exatamente muito bem muito bem eu ainda gostaria de perguntar eu vou ter que explorar aqui os nossos irmãos senão vão por outras vias e a gente não vai conseguir explorar o que a gente está querendo eu citei para ele para o profeta o caso daquele caso de incesto na igreja de Coríntios aonde Paulo diz que o espírito fosse a carne o corpo fosse entregue a Satanás e para que o espírito fosse salvo no dia do juízo isso tem alguma relação mesmo com salvação ou existe alguma explicação que a gente pode explorar aí vamos ler o texto para ser mais claro o senhor deixa eu ver aqui nós temos uma direção melhor até ficar mais claro para os ouvintes também na verdade então quer dizer que o nosso irmão profeta da hora eu vou pegar aqui o versículo aí o profeta queria falar pode ir profeta fazer as suas considerações enquanto eu pego aqui o versículo não tudo bem é o nosso irmão falou é a questão do irmãos a gente vê todas as características que o nosso irmão disse que Judas já era assim nas suas características sim se ele nasceu para isso claro que ele teria as características que mostraria que ele seria o traidor aí é colocado em dúvida que poderia ser qualquer um não temos ninguém aliás temos uma pessoa que poderia ser o próprio Jesus rogou por ele e Pedro ele várias vezes deu as suas falhas quando Jesus falando do seu sofrimento Pedro disse que jamais isso vai acontecer ele disse para trás de mim Satanás Pedro deu lugar a Satanás Pedro negou Jesus três vezes Judas não fez isso Pedro negou Jesus três vezes Pedro cortou a orelha do soldado Malco muitas vezes Pedro era muito grosseiro características também mal assim aos nossos olhos e mesmo assim Deus deu a Pedro um privilégio muito grande de também levar a igreja adiante depois da sua morte a responsabilidade outra coisa que é interessante que Pedro não era convertido ainda quando andava com Jesus tanto que depois de morto de ressuscitado Jesus dizia Pedro quando tu te converteres Pedro um grande homem de Deus escolhido pelo próprio Cristo ainda não era convertido aí a questão que a gente falou a questão da predestinação quer dizer ele foi primeiro escolhido por Deus e ainda não era convertido e já andava com Jesus depois que ele se converteu com o passar do tempo seu sofrimento é que a gente vê as cartas de Pedro já bem já bem diferentes daquele Pedro do velho o velho Pedro antes da sua conversão deixa eu ler só versículos aqui que vai dar a entender que existe duas classes Jesus falando em João 10 e deixa eu ver aqui Jesus João 10 10 10 e 16 deixa eu ver aqui 10 e 15 não 10 para começar do começo aqui João 10 14 em diante eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas aí a gente está vendo já que Jesus está fazendo a distinção se ele está dizendo que as minhas é porque existem as que não são dele ele não precisaria dizer as minhas não precisaria dizer que existia diferença entre as ovelhas e ovelhas mas ele especificou aqui que ele tem as ovelhas dele as minhas ovelhas ouvem eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido assim como o pai me conhece a mim também eu conheço o pai e dou a vida pelas ovelhas ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprilho que também me convém agregá-las e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor e no versículo no capítulo 10 e 27 aqui 26 em São João 10 e 26 também diz o seguinte mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas então ele falou que existia as ovelhas dele e disse também que existia as pessoas que não eram da ovelha deles e aqui ele está especificando bem claro quando ele diz mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas então ele dividiu as ovelhas como já vulo tenho dito as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço vós e elas me seguem então Jesus tem as suas ovelhas que ouvem a voz dele e atendem a voz dele e reconhece e também é conhecido das ovelhas e ele falando claro que estava falando aqui para os judeus daquela época mas as palavras de Cristo se for pegar não isso foi só para aquela época para os judeus então a gente vai ter que anular a bíblia porque a gente vive por isso todos os ensinamentos de Cristo falados para os judeus fale para nós também porque as missões morais que Deus deu a judeus é as que nós seguimos hoje quando Jesus fala da questão da vós suas minhas ovelhas a gente sabe que é a questão da obediência naquele tempo foi para os judeus hoje em dia a gente sabe que as pessoas que obedecem a Jesus são as ovelhas dele mas exatamente são palavras faladas a judeus se fosse dizer é para observar não sei se o senhor vai poder nos explicar mas ficamos devendo aqui primeiras corintios capítulo 5 e o versículo 5 que diz assim seja entregue a satanás para destruição da carne para que o espírito seja salvo no dia do senhor jesus irmão mauro se eu tenho alguma coisa para falar a respeito deste versículo aqui em particular que os irmãos que defendem a predestinação ele diz que isso é uma prova de que a salvação primeiro não pode ser perdida e segundo que as pessoas já nascem com essa predestinação um para a salvação e outro para a condenação bem irmãos espero que os irmãos tenham lido em casa também o primeiro corintios capítulo 5 versículo 5 aí é quando vem a pergunta um apóstolo analisem bem um apóstolo escolhido por Deus como todos sabem estaria mandando entregarem alguém a satanás aí eu pergunto existe lógica nisso? você como pastor que o apóstolo Paulo era um apóstolo pastor você como pastor você entregaria alguém a satanás por algum motivo por algum pecado por alguma coisa um predestinado que diz que foi escolhido por Deus que conhece Deus por algum motivo entregaria alguém a satanás por algum motivo por algum pecado aí vem essa interrogação primeiro primeiro aquilo ali que Paulo falou referiu-se a um ato de disciplina da pessoa não estava se referindo entregar a satanás totalmente foge totalmente da lógica de um cristão dizer que o apóstolo mandou entregar alguém ao diabo devido a um pecado que ele estava cometendo então ali não estava fazendo referência a salvação não ali estava fazendo referência a disciplina da pessoa era algo disciplinário para que ela para que ela para que ela após o arrependimento sim após o arrependimento do seu pecado viesse até porque existe uma linha calvinista existe uma linha calvinista existe uma linha calvinista que diz que os predestinados não pecam para a morte não sei se o irmão já escutou essa linha calvinista e o que seria um pecado para a morte adultério incesto assassinato pecados gravíssimos então se esse homem seria um predestinado segundo a linha de alguns calvinistas então ele não estaria cometendo incesto porque afinal incesto é um pecado para a morte ele estaria mantendo relações com a mulher se eu não me engano da própria com a mãe ou com a mulher do pai dele isso um predestinado faria uma coisa dessa por sinal um predestinado qualquer não um predestinado depois de ouvir o evangelho que estava acontecendo onde? na igreja não estava acontecendo fora da igreja aí falam também os calvinistas da graça irresistível espera aí o camarada está no mundo vem para a igreja vive ali na igreja conhece ele participou da graça irresistível por ser um predestinado e agora ele está mantendo relações com a própria mãe como o irmão explica isso aí profeta da hora é segura essa bomba segura essa bomba a gente segura primeiro nem todo aquele que disse o senhor entrar no meu reino próprio Jesus revelou que mas isso aí é o predestinado quem disse você está dizendo mas não é a salvação calma calma aí vocês estão dizendo que todo crente é predestinado eu não estou dizendo isso eu estou dizendo que Deus tem os predestinados aí não é predestinação se todo crente é predestinado muitas pessoas que estão dentro da igreja não tem nada de Deus e não são crentes não são ovelhas se dizem judeus como entra aquele versículo bíblico se dizem judeus mas não são mentem mas profeta este versículo aí o senhor acabou de dizer no bloco anterior que está falando nesse caso tudo bem que eu disse era predestinado que Paulo a salvação não perderia não perderia a salvação então isso é uma prova para você e outros concreta de que a pessoa que é predestinada não perde a salvação então a pessoa ele procede então o predestinado poderia nesse caso ter relação sexual com a mulher do pai dele e mesmo assim continuar nessa prática e viver e ser salvo a questão é a pergunta que ele fez é porque não o predestinado sim se o predestinado poderia todo predestinado como não predestinado ele pega todo jeito a questão de ser predestinado não quer dizer que você vai parar de pecar porque não existe isso qualquer pecado ou predestinado ou sem predestinado pode adulterar pode roubar pode matar às vezes até uma pessoa que a gente nunca imagina que ele iria fazer aquilo e faz porque nós somos seres humanos porém a salvação que a gente prega é uma salvação segura Jesus morreu eu vou dizer uma coisa aqui agora Jesus morreu não somente pelos pecados nossos do passado Jesus morreu para perdoar os nossos pecados do passado o sangue de Jesus purifica o nosso pecado presente e purifica já os pecados que vai se cometer claro que a gente não vai querer de jeito nenhum pecar porém nós pecamos de toda maneira e vamos pecar até morrer daqui pra lá vamos pecar alguns pecados maiores outros menores porém o sangue de Cristo ele é poderoso para perdoar os pecados antes de sermos salvos depois que somos salvos e até os que vamos praticar futuramente aí entra a questão mas não tem que ter arrependimento para isso a gente vê que Paulo volta atrás na sua palavra depois e pede para receber esse irmão no meio da igreja novamente você já viu esse texto? e esse irmão volta Paulo mandou fazer isso e ao mesmo tempo ele voltou atrás e disse que a gente e a igreja recebesse procurasse ajudá-lo provavelmente esse irmão já está tendo uma consciência do seu erro né então o Espírito Santo de Deus trabalhou na vida dele para ele que reconhecesse o seu erro o predestinado o predestinado ou a pessoa que recebe de Deus a salvação de verdade não é aquele levantar de mão que o levantar de mão ninguém pense que o levantar de mão de chegar lá na frente do púlpito quando o pastor faz um convite te garanta a salvação porque o levantar de mão não salva ninguém o levantar de mão é apenas um sinal para a igreja saber que você se decidiu porém aquele levantar de mão não muda a sua vida muita gente levanta a mão hoje passa dois dias na igreja e sai outros levantam a mão e nunca são crentes e nunca se firmam na fé e outros nem levantam a mão e são mais fiéis do que todos esses que levantam então o Espírito Santo ele se responsabiliza de nos purificar a salvação não depende de nada do homem em nada é o trabalhar de Deus é de cima para baixo não de baixo para cima o homem por si próprio jamais procurará a salvação nem tampouco chegasse a Deus um versículo que tem aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 47 quando diz que Pedro pregou e diz assim e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum falando da igreja vendia suas propriedades perseveraram unânimes todos os dias no templo louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e o interessante é a última parte do versículo que diz assim e todos os dias acrescentava o Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar é Deus que traz para a igreja os que haviam de salvar não são todos não existem pessoas determinadas que herdarão a salvação então Deus se responsabiliza de trazer eles para o seio da igreja e o versículo diz bem claro aqui e todos os dias acrescentava quem? eram os apóstolos era eu era o Senhor a igreja ou para a igreja aqueles que haviam de salvar entendeu? só sobre o versículo que o irmão leu aqui para não esquecer a questão da salvação primeiras correntes onde é meu irmão diga aí 5 ele estava falando que não se refere a salvação vamos ver o versículo diz bem é quanto? 5 né? o versículo diz bem claro aqui no finalzinho vocês não leram essa parte não é aqui ó seja entregue a satanás para a destruição da carne para que o espírito seja salvo aqui se refere a salvação não é outra coisa a salvação não entrega a satanás que era para a disciplina esse entrega a satanás não é satanás diretamente é a e viesse a salvação entendeu? e viesse a salvação então era para a salvação isso não eu disse entrega a satanás é uma forma de disciplina sim mas essa disciplina não é para a salvação ou não? a disciplina é para que ele se arrependesse e viesse ao conhecimento a salvação exatamente a disciplina é o ensinamento para a salvação eu vou falar para vocês que você que está escutando agora o programa você pode ligar para nós tá bom? eu vou abrir a linha quem quiser ligar para a gente fazer uma pergunta você pode ligar trinta e dois meia oito meia nove trinta e nove trinta e dois meia oito meia nove trinta e nove alô ouvinte alô ouvinte alô irmão Eliseu a paz do senhor a paz do senhor com quem eu falo? é o Marcelo Silva eu saí e vim escutar aqui em casa porque ele está muito bom interessante e estava observando aqui em primeiro lugar eu parabenizo a você parabenizo a todos que estão aí assunto muito bom que a gente aprende eu estava observando aqui concordo não concordo não concordo não concordo não discordo eu observei que abordaram vários assuntos sobre Judas se eram predestinados se não eram eu estava observando aqui se salvação se perde ou não se perde sobre carne espírito nome eu estava observando aqui uma coisa em primeiro lugar a Bíblia diz pela graça sois salvo o intermédio da fé e isso não vem de vós é um dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie eu já observei muitas pessoas dando ensinamentos e doutrina aconselhando a outros orarem se enjoarem e buscarem a Deus como se ele fosse conquistar a salvação através desses atos e isso é antibíbrido o homem pode cada vez mais que ele fazia o bem recebeu o bem o homem pode com certeza a partir do momento que ele procura viver em paz com todo mundo ele vai ter paz se ele é uma pessoa maldizente uma pessoa que procura viver uma vida errada roubando outras práticas ilícitas ele vai ter um resultado negativo e isso aí fala sobre o convívio entre o ser humano um homem com o outro concernente a salvação isso não interfere em nada como o irmão falou na minha opinião segundo a bíblia a salvação não é de baixo para cima é de cima para baixo podemos comparar hoje o pecador num buraco negro todo mundo lá dentro não tem como sair então ele não vai escolher quem ele quer que vai salvar ele não vai escolher se quer ser salvo ou não então ele está lá a primeira mão que estende vai lá embaixo e puxa ele ele deve dar graças a Deus porque não tem nenhuma intervenção da parte do ser humano para que ele venha a ser alcançado eu já vi pelo outro lado pessoas pregar e dizer sei que Jesus para que seu nome seja escrito no livro da vida eu paro meditando eu encontrei no momento infelizmente eu não recordei de que está escrito mas a vida diz que o nome escrito é desde a fundação do mundo então o nome de ninguém é escrito quando ele se converte até porque se é escrito agora depois quando o homem deixa a prática no caso da igreja quando ele deixa o nome se apaga e depois quando ele voltar o nome acende novamente aí seria uma brincadeira eu não acredito que existam dois batismos com o Espírito Santo eu não acredito também que se aconteça duas salvações só se é salvo uma vez e a salvação que Cristo garante ao homem é do Espírito não é da carne a carne pode sofrer danos pode pecar pode cair mesmo o homem tendo a salvação porque é pela graça que é salva ele nunca tem condições de pelo Espírito ou pelas suas obras galgar alcançar a salvação da parte de Deus eu estava aqui parado meditando pela graça se eu sou salvo não tem nada a ver com o homem a intervenção com o dor do homem não isso aí é a Deus a salvação uma vez eu fiz essa pergunta para mim ela é hoje quando tem participação do homem dá um nome de é incondicional ou condicional a salvação na minha opinião é incondicional porque não tem nada que eu possa fazer para adquirir a salvação eu não sou perfeito Paulo disse as coisas que eu procuro fazer com a de agradar a Deus eu não consigo aqui eu não quero quando doa em mim ter um feito a gente vê que o homem não chega nunca a perfeição de um varão perfeito a ponto de ter um prêmio de salvação não ele tem um prêmio de salvação porque Cristo garantiu a ele morrendo na morte de cruz naquele sacrifício expiatório para garantir o homem outra coisa que eu estava meditando tem pessoas que dizem que Jesus morreu por todos a bíblia diz que ele morreu por muitos não foi por todos irmão Marcelo eu queria está muito baixo o seu volume se pudesse aumentar um pouco olha eu queria corroborar um pouco com o senhor eu queria corroborar um pouco com o senhor dizendo que qualquer homem qualquer pessoa que disser que é salvo por merecimento o que ele tem condição de condição de ao se salvar isso é heresia a palavra de Deus não está com ele é mentiroso está certo agora o que o que nós estamos tentando explicar e que eu defendo também não é essa questão da de que alguém perde a salvação ou depois o nome para lá de novo e tal coisa do tipo para os mais leigos talvez tenha cara de livre arbítrio mas não é nós o que nós estamos toda discussão gera em torno do amor de Deus correto a maior polêmica não é a predestinação em si mas é o amor de Deus esse amor de Deus ele é apenas para alguns não é para todos seria isso está entendendo ele não é para todos outra coisa diz a bíblia que por um homem entrou o pecado no mundo e assim a morte passou a todos os homens e por isso que todos pecaram aí diz que veio um segundo Adão e esse segundo Adão a bíblia o chama de Cristo então esse segundo Adão que é Cristo ele não teve condição suficiente de apagar os pecados do primeiro Adão não teve condição suficiente da sua graça se expandia a todos os homens de forma que cada um pudesse ter essa participação na salvação então gira em torno disso este assunto da predestinação gira em torno disso que não não concordamos é que sendo Jesus o salvador do mundo o salvador do mundo ele apenas quer salvar alguns não quer salvar todos entendeu então gira em torno disso aí mas eu agradeço dele já o irmão Alizeu só finalizando a participação observação tem um debate um outro debate paralelo é verdade então eu quero abrir aqui a bíblia diz me parece que em 15 a 16 de João graças te dou ao Pai Criador do céu e da terra que ocultaste essas coisas dos sábios dos sábios entendidos mas revelaste aos pequeninos diz nenhum do que tu me entregaste se perderam a não ser os filhos da salvação bem só existe filho da salvação porque existe o da perdição um agregado é impossível existir filho da salvação se não existe a perdição é outra coisa para finalizar minha participação é em relação a Judas porque Judas se ele era um filho da predestinação Jesus o escolheu como discípulo porque essa missão de trair a Jesus não poderia ser feita pelos filhos tanto é que eu gostaria que um dos irmãos que estão presentes lê-se João capítulo 6 versículo 70 e o 71 por bondade queridos tá bom fica com Deus e obrigado pela participação um abraço a paz do Senhor meu irmão amém você pode ligar 32 68 69 39 fazer a sua pergunta aqui aos nossos irmãos que estão aqui na não no estúdio da rádio Muriá né e ele pediu pra gente ler um versículo aí né já tá na agulha pode pode Mauro ele vai é tecer um comentário aqui em relação que o irmão Marcelo Silva comentou meu irmão Marcelo a paz do Senhor é um prazer tê-lo como ouvinte nesta noite o versículo que o irmão leu no capítulo 2 do livro de Efésios 8 e 9 que nos diz como todos nós conhecemos porque pela graça foi salvo por meio da fé isso não vem de vós é dono de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie primeiro esta salvação que nós falamos aqui é que é por Cristo nunca um arminiano disse que ele era salvo por mérito ou por capaz está falhando aqui ou por nenhum arminiano nenhum que crê no livre-arbítrio nunca pregou de que a salvação é meritória ou seja é porque o homem merece em hipótese alguma tanto é que versículo 1 pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós e se isto não vem de vós ele não se remete a fé se remete a graça então o próprio apóstolo de Efésio deixa claro que a salvação não provém do homem não é o homem que se salva porque o homem não tem capacidade foi Deus que enviou Jesus para nos salvar segundo o que está escrito no livro de João no capítulo 3 16 porque Deus amou o mundo de uma tal maneira para que todo aquele que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna também está escrito lá no livro de João no capítulo 1 versículo 12 se eu não me engano porque veio para o que era seu mas os seus não o receberam não o aceitaram porém a todos todos quanto o aceitaram deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ou seja quando o versículo diz deu-lhes o poder de serem feitos logo eles não eram entendeu? eles foram feitos eles não eram filhos de Deus porém quando diz Deus o poder o poder aí é a capacidade a autoridade de serem feitos por quem? serem feitos filhos de Deus por quem? pela fé em Cristo e só por Cristo qualquer um que acha que vai chegar nos céus por mérito ele está enganado nunca vai chegar lá entendeu? porque quem providencia é semelhante a você estar no meio do oceano se afogando entendeu? você vai morrer no entanto passa por ali um barco e lança pra você o salva-vidas você se agarra naquele salva-vidas quem providenciou a salvação não foi eu nem foi você quem providenciou foi Deus agora nós temos sim a capacidade de dizer nós queremos como os judeus o rejeitaram como está escrito no livro de João veio para o que era seu mas os seus não receberam e o apóstolo Paulo diz a rejeição dele se tornou em salvação para os gentios muito bem muito bem o profeta quer falar alguma coisa pode ficar à vontade profeta a graça e a fé ela é interligada não se pode tirar uma coisa da outra a graça que é o favor de Deus vem por meio a única maneira de se receber a graça ao favor é por meio da fé se você tira a fé e diz que Deus não falou só relacionado a graça você vai tirar a fé do meio não se pode porque para chegar a graça tem que vir para o meio da fé eu tenho que crer para poder receber a graça porque se você tira a fé jamais se receberá a graça então a graça depende da fé é sim a questão da predestinação aí no sentido da graça não tem nada a ver como alguém vai receber a fé se não for pela graça ok mas se vem no caso você falou da predestinação se não é predestinado então ele necessitaria exatamente da fé para ser salvo a fé que é dom de Deus também e a fé é dom de quem e a fé é dom de quem a fé a fé natural que o homem tem vamos dizer que seja a fé natural essa fé natural foi colocada por quem por Deus também vamos nos ater ao que está escrito a Bíblia diz pela graça sois salvos por meio da fé o que é que a Bíblia diz como ouvirão se não há quem pregue entendeu o que acontece a fé ela é gerada no coração do homem no entanto só acontece isso quando ele escuta a palavra de Deus ele escuta a palavra de Deus seria semelhante a você estar como eu dei o exemplo do barco você está ali se afogando se lança um bote salva vidas você se agarra a fé ela é gerada no coração do homem por quê? porque a graça que é o dom de Deus não é a fé que é o dom de Deus você não vai encontrar isso na Bíblia o que é o dom de Deus é a graça e nós sabemos disso por que a graça? porque é um favor imerecido ele providencia a salvação porque o homem merece a salvação? não agora o homem recebe Cristo em sua vida como eu falei lá no livro de João capítulo 1 versículo 12 veio para o que era seu e seus o rejeitaram mas a todos quantos receberam deu-lhes o que? o poder foi a todos quantos o receberam o calvinista fala de uma predestinação aliás de uma graça irresistível peraí se a todos quantos receberam onde é que fica a graça irresistível aí? logo ele está dizendo que é aqueles que não vão receber todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem ele não disse deu-lhes o poder de ser ele deu-lhes o poder de serem futuro mas se eles eram predestinados eram filhos como é que fica essa situação aí? essa questão do filho de Deus tem duas duas visões a questão do filho de Deus por criação todos nós somos até o incrédulo ele é filho de Deus por criação porque Deus criou todas as coisas é pai de tudo e de todos se for olhar nesse sentido no sentido de filho de Deus através de Cristo Jesus que é a adoção de filhos que somos filhos não gerados agora por meio da palavra não somos filhos naturais como Jesus que é o único filho de Deus nós somos filhos por adoção através de Cristo Jesus que é a própria palavra de Deus a graça de Deus que é o favor e merecido ela vem no sentido da proclamação da palavra para todos os homens porém nem todos ouvirão nem todos crerão a todos quando receberam você vê que ele separa que é um grupo que vai receber não são todos tem uma separação de toda maneira essa história de dizer Paulo falou que disse assim a vontade de Deus é que todos se salvem aí vem a confusão porque se a vontade de Deus e não se acontece é como se Deus não tivesse poder porque a vontade de Deus eu creio que deve ser obedecida é lá em Jó tem dizendo nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido nenhum eu sei que tudo pode nenhum dos pensamentos pode ser impedido então se a vontade de Deus não é feita como Paulo disse que a vontade de Deus é que todos se salvem a questão aqui é que quando você olha o lado dos condenados todo mundo diz que há injustiça da parte de Deus Deus de salvar uns e condenar outros porém se formos ver dessa maneira vamos olhar agora para o outro lado todos estão condenados e Deus resolve tirar digamos sem estar condenado e Deus resolve salvar desse meio dez seria uma atitude errada de Deus de querer salvar dez pessoas de cem que estão condenadas ou seria um ato de louvor porque todos estavam condenados e mesmo assim ele teve compaixão de dez e tirou ele não fez um mal ele fez um bem que coração é esse que ele tem ele tem água assim para lavar Deus mais Eliseu a questão que isso é um pensamento humano Eliseu isso é um sentimento humano Eliseu a pergunta é a pergunta é vai alguém para o inferno ainda bem que estava fechado a pergunta é Eliseu Eliseu estava dizendo estava dizendo aqui que é falta de amor que amor é esse de Deus vai alguém para o inferno que Deus é esse que vai mandar alguém para o inferno ele manda porque as pessoas não se você diz que ele tem que se ele está amando um mais do que a outra ele deveria amar todo mundo igual e salvar todo mundo a lógica seria essa se ele é tão bom assim que eu digo que Deus é bom mas o jeito que você está falando é como se Deus tivesse a obrigação de salvar toda a humanidade se Deus vai salvar todo mundo precisava Jesus vir morrer na cruz para que? Jesus vai salvar todo mundo é como o purgatório se toda alma vai passar por purgatório não precisa perdão pecado entendeu? então a questão é aqui a questão é que você olhar de que Deus teve misericórdia de alguns e resgatou ele não fez o mal não ele está fazendo o bem se ele tivesse condenado todo mundo aí você poderia dizer Deus fez o mal pois não salvou ninguém mas se ele quis salvar de 100 ele quer salvar 10 ele está fazendo o bem gente ele não está fazendo o mal não se ele condenar os 100 ele está fazendo o mal aí é quando vem a pergunta irmão primeiro Timóteo capítulo 2 versículo 3 ao 4 você até mencionou diz que Deus quer que todos os homens se salvem esse todos que geralmente o calvinista ele gosta de pegar aquele versículo do livro de João 3 16 e diz que aquele todos se refere a todos os que foram predestinados e não a todos os homens só que na verdade esse todos tanto lá no livro de João quanto agora aqui no livro 1 Timóteo 2 3 ao 4 é que diz que Deus quer que todos os homens se salvem é no sentido genérico ou seja não há especificidade de nada ele está falando no geral aí eu lhe pergunto se Deus quer que todos os homens se salvem como é que fica essa situação para vocês que acreditam na presta nação se Deus quer que todos se salvem mas não salva todos a explicação para isso irmão é que isso é uma palavra de Paulo Paulo falou uma palavra eu estou falando no sentido assim quando eu aceito Jesus quando eu aceito Jesus eu vou imaginar o que? eu vou lutar para o que? para que toda minha família seja salva é, está a hora né? para que toda família seja salva eu vou crer que Jesus vai salvar toda minha família tem um versículo que diz assim creio no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa esse versículo é certo? é certo que eu diga assim acontece com todo mundo? não tem gente que aceita Jesus e só ele é salvo na casa todinha todo mundo morre sem salvação então isso é um pensamento da pessoa que está em Cristo eu quando aceito Jesus eu quero ganhar o mundo todo mas eu jamais vou fazer isso e a gente sabe pela Bíblia que nem todo mundo vai ser salvo a maioria vai para o inferno a maioria se a vontade de Deus é que todos sejam salvos então está alguma coisa errada aí eles foram predestinados para aquilo? não, mas eu estou perguntando se eu que não crer na predestinação se Deus não, eu não crer na predestinação mas se a vontade de Deus é que todos sejam salvos e não acontece alguma coisa ou Deus está sem poder eu só até vou dizer que isso aí foram palavras de Paulo palavra de Paulo no sentido assim o pensamento de Paulo é que ele imaginou imaginou como todo mundo imagina que Deus logo isso aqui não é a palavra de Deus isso aqui foi palavra de Paulo mesmo estando na Bíblia como palavra de Deus não foi palavra de Deus não foi inspirada então agora o calvinismo ele passou a distinguir aquilo que foi Deus que falou aquilo que foi Deus que inspirou e aquilo que foi Paulo que falou o versículo está bem claro aí irmãos que Deus quer que todos quem falou isso foi Paulo foi Deus que falou isso Deus não falou isso aí não a gente não está discutindo a inspiração a gente está discutindo se foi Deus que falou nós como cristãos entendemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus ela não contém ela é eu já debatemos aqui eu creio que contém a palavra de Deus o senhor disse que é é a palavra de Deus então parte do momento que vemos um apóstolo aqui dizendo que Deus quer que todos os homens se salvem e depois vem um calvinismo dizendo que Deus não quer que todos se salvem Deus só quer que alguns se salvem e os outros ele não a gente não está dizendo que quer que ninguém se salve não eu estou dizendo que mas não é a gente está falando a questão aqui a gente está falando o senhor pode dizer que eu estou dizendo isso eu estou dizendo não o senhor pode dizer que eu estou dizendo que isso aqui foi a palavra de Paulo é que eu estou falando isso agora o senhor não pode dizer que o calvinismo diz isso que o calvinismo só porque o calvinismo diz que existe alguns que estão predestinados à salvação infelizmente o tempo já acabou infelizmente e nós queremos agradecer aos nossos irmãos não tem mais tempo quero agradecer ao nosso irmão profeta da hora ao irmão Mauro Dias presbítero Davi Salles e não vai dar tempo nem ele falar viu irmãos muito obrigado a você que estava conosco até esse exato momento tem aí o pastor Antônio e você vai ficar com ele até as duas horas da manhã E aí Obrigado.